Música Eu e a Joyce vamos falar para você sobre a revitalização do couro E nós temos como exemplo, não é, Joyce? Temos Essas duas poltronas lindas aqui do cliente Luiz Azambuja, não é? Que veio pelo nosso programa, não é, Joyce? Vem pelo programa E a gente fica muito feliz, assim, de passar essa confiança para vocês Porque realmente o trabalho deles aqui é incrível E essas poltronas aqui, elas estavam manchadas, não é? O couro estava manchado O que foi feito nelas, Joyce? Assim, nós trocamos o couro da lateral, da almofada E olha como ficou perfeito, porque não foi todo o couro da cadeira Não, botamos as taxas novas Por causa que a empregada deles tinha passado algum produto Que nem eles sabem e nem nós sabemos o que era E acabou danificando o couro Aí nós trocamos toda essa parte do couro onde precisava Que foi as duas laterais de dentro e a almofada E as laterais de fora Pois é, e ficou perfeito, gente, esse barulho que vocês estão ouvindo São os trovões da rua, porque resolveu cair aquela água na hora da reclamação Não é? Mas é a chuva Olhem, ficou perfeita Eu tenho certeza que o senhor Luiz vai adorar Ele já viu? Ela pronta? Não, hoje é tardinha, ela tá indo Então vai ver em primeira mão, né? Vai! O trabalho, como sempre, o trabalho da Venturini ficou perfeito E pra você que tem um estofado, uma poltrona Precisa revitalizar É só trazer aqui na Venturini que eles fazem também esse serviço Além de fazer de recuperação de móveis Não é? Restauração de móveis Restauração de móveis Pintura de móveis, não é, Joyce? Isso mesmo A estofaria Venturini não é só uma estofaria A estofaria Venturini, além disso, ela faz toda essa recuperação dos móveis Não só de poltronas, mas também de cristaleiras, balcões, mesas Eles fazem um trabalho incrível Também tem a parte de antiquário Também tem a parte de antiquário É isso aí, se você não puder, a estofaria Venturini vai até você E faz aquele serviço perfeito Como esse aqui das poltronas do senhor Luiz Que veio pelo nosso programa E que entregou com toda a confiança E vai receber um serviço nota mil A estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama Estacionamento fácil na frente, não é? Fácil, e agora temos um estacionamento lateral também Na lateral, não é? Crescendo, daqui a pouco está a mão inteira, não é? Vocês merecem, Joyce Semana que vem nós voltamos direto daqui